Crianças acreditam em magia, monstros e heróis, em um mundo repleto de fantasia. Então, a Disney resolveu fazer algo especial para mostrar que esse universo mágico existe de verdade. Disney apresenta o Telefone Mágico. Alô? Oi, Mickey. Poxa, que bom que você ligou. Aqui na casa do Mickey é hora de diversão. Alô? Oi, Pateca. Eu sou um balcão. Eu sou um balcão? Pateca. Oi. Eu adoro você. Alô? Oi. Oi. Você vai me dar um abraço? Sim. Uma garida. Oi, Rafa. Quantas horas você tem? Cinco. Eu gosto de fazê-la assim. Ai, que linda. Qual é a cor que você gosta? Rosa. Eu acho que você gosta fofinho. Você gosta fofinho? Aham. Muito amigável. Alô, aqui é o Homem de Ferro. Quem está falando? É o Luca. É o Luca. Eu tô furando. Shhhhhh. Você acredita em superpoderes? Claro que sim. Qual é o seu superpoder? Eu não tenho, ué. Eu sou criança. A gente tem namorada? Matheus, por favor, me ajuda. Eu vou te ajudar. Monstros S.A.J.P. Sullivan. Oi, Sullivan. A gente é você todo dia. Eu adoro você. Ah, olha, eu fiquei emocionado agora. Um abração e um beijão do Sunny pra você. A magia faz parte da nossa vida. Tudo que a gente precisa é acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, sim. Mais um beijofilo mumor. ана. Legenda Adriana Zanotto